Música Escuta as mãos e a calma meu pensar E levanta o fogo Por um pouco meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que eu amo igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Escuta as mãos e a calma meu pensar E levanta o céu do fogo Por um pouco meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que eu amo igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível commodities Fingens Legenda Adriana Zanotto